Bora fazer aqui o evento sazonal então, deixa eu ver primeiro o que tem no Super 7 aqui O pessoal tá falando que quando a galera termina isso aqui ó, sempre tá aparecendo um carro novo aqui, então fica ligado Hoje tá dando o Tipon, Tipon? Taipon? Tem esse outro aqui que eu não faço não, esse aqui eu não faço não, tá? Esse aqui eu deixo de boa Obrigado Tissani, obrigado pelo Prime Tissani, muito obrigado aí por ajudar o nosso canal aqui da Twitch Vamos ver aqui o que tem pra gente fazer aqui, ó, hoje tem passe do backstage e hoje tem um Alpine pra pegar Hoje tá divertido, tá divertido, vamos ver o que tem na loja aqui Ó, a Ferrari de Drift, esse Nissan aqui eu não gosto dele não, véi, eu acho ele feio a traseira, mano Mas, é, eu não, eu acho que o carro também não é competitivo, eu nunca vejo ninguém correndo com esse carro aqui Nem na S1, nem na S2 Agora esse carro aqui é bacana, é um carro legal, dá pra você fazer aí os radar de área de Drift, né? Vamos fazer esse aqui que é o mais fácil, tira uma foto do seu carro onde o moinho da Brother e aparece Ah, beleza Ó, o moinho fica aqui, ó, fica bem aqui, perto do desafio aqui do avião, ó, bem aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó, 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 ó Sai daí, cabrito Ó, tem um cara lá tirando foto já, ó lá Vamos ficar daqui Conseguimos Qual que é o próximo aqui agora? Ah, gente, tem um evento de exibição aqui, evento de exibição é de boa Ah, é lá do avião, vamos lá Vamos entrar aqui Bora lá, bora lá, acho que dá pra segurar esse carro de boa Olha o vedosão Não, os avião que causa terremoto É trem que causa terremoto, é uma loucura Segunda-feira vai ter... Olha, bugou ali Vai anunciar os carros, né, do próximo evento sazonal Esse carro aqui é um tração traseira de boa pra controlar, né Eu nunca vi num auto online, será que esse carro pode entrar no online? Eu acho que eu tenho um desse Valeu, Pedro Meu Deus Vire, vire Mas tem que passar na frente desse avião Ó, vem alguma coisa aqui no Fosatom já Salve galera do vídeo do Muca Deixa o like, mande um salve nos comentários Se você não for inscrito convido você se inscrever Compartilha com os amigos pra ajudar o Muca Vem para a Tweet também Lá é todos os dias às 22 horas e final de semana às 16 horas Final de semana sempre é Forza Motorsport 7 Vamos fechar um lobby lá Se vocês tiverem conta na Amazon Praia Você pode dar subi todo mês gratuitamente É nóis galera Fala Guga, beleza? Valeu meu querido Obrigado meu cão sagrado Tamo junto Bora fazer esse trem aqui do avião Será qual que vai ser o próximo? Nossa senhora, quase que eu bato na árvore Esse avião é muito chato Meu Deus Que louco Que louco Bora, bora, bora Galera do vídeo Se inscreva-se no canal Ativa o sininho e deixa muito like Vem pra Tweet Muca Romero Membros Prime Tem acesso a um sub grátis todo mês Jogos gratuitos Prime Virgil Prime Music Ebox Frete grátis Promoções únicas Tudo isso em uma única assinatura Por apenas R$ 7,90 Mês Acesse traço maior que Vamos fazer essa placa de perigo Essa placa de perigo Tem que pular 189 metros Deixa eu marcar no mapa Onde o trem tá aqui Pra mim não ficar perdido Tem que marcar o bagulho lá Bora Você chegou ao destino Baja, baja Toyota baja Classe S1 Tonagem compartilhada Vamos ver qual que é o próximo Aqui agora Tem... Vamos fazer esse aqui Esse radar Tem que passar aqui A 313 Vamos lá 314 O remark Ele tá no backstage Hoje quem não tem um remark Vai poder pegar no backstage Com o ponto Do backstage Vamos fazer agora Essa área De velocidade Tem que entrar aqui Com a média De... Quanto? 177 Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui Essa área Já entra com a velocidade Boa Já entra a 200 Cuidado pra não rumar O carro ali É aqui É aqui Ih, acho que deu Deu, deu, deu Caraca, eu ia entrando No lado errado Ainda bem que deu certo Esse aqui tá compartilhado Também, tá Ô, Natan Muito obrigado Natan Pelo Prime Eita coisa boa Obrigado aí Meu querido Tamo junto Obrigado pelo Prime Aí, Natan Qual que é o próximo Aqui? Vamos, vamos A hora não é chegar lá Natan Muito obrigado Vamos ver qual que é o próximo Agora é as corridas Tem uma corrida aqui Pra gente pegar A Ferrari F50 Carro muito bom Na classe S1 Ou classe S1 Beleza Vamos entrar aqui Nesse evento De corrida de rua Ó, pra esse evento Todas as tonais Estão compartilhadas Alfa Romeo 155 EB110 Corvette Ferrari Esse carro aqui Que eu não gosto Honda Porsche Ih, tem um monte de carro Esse carro aqui é muito bom Olha só Tudo compartilhado aí Pra você fazer Esse evento Maravilhoso Eu vou fazer Com esse carro Nerfado aqui Ó Vamos lá Vamos lá Tinha que ter a opção De colocar a corrida de rua Desse jeito aqui Ó Eu espero que eu fosse A Horizon 5 O Herbal de Belgique Salve Dá um sub No Muquinha Se inscreva No Muquinha Dá o like Comente No E outoba Acelera Muquinha De um sub Prime E um jetinho branco Tchau Muquinha Espere Me furra Muquinha Fui na academia Cansei Mais gostei Amorema faz nós Faz também Esse Me tem problema Tá com verme Só fala Bestagem Tá com problema De verme Pois é O modo online Do Horizon 5 Tem que melhorar Isso aqui Modo online Do Horizon Tem que melhorar Tem que melhorar Ó o Pedro Perguntando Se o Jocolat Tá bem Jocolat Não tá bem Não Eeeh Rapaz Oxi O cara bateu Bem no meu carro Ali Meu Deus Ixi Quase que eu bato Corrida de rua Se fosse um clima Assim ó Mais claro Certeza Que a galera Ia entrar muito Aqui em corrida de rua Só vejo o pessoal Correndo em corrida De velocidade O Horizon 5 Tem que arrumar Isso aqui Nossa Faia Né O pessoal sabe fazer o Salve YouTube Da galerinha Deixe seu salve Nos comentários Meu Deus de novo Não deixe apenas um like Deixei dois Compartilhe com seus amigos Venha aqui para a Twitch Ver o Muquinha Perder cheque Se inscreve no canal E fique por dentro De todas as notificias E venha para a Twitch Evento concluído Ó Ganhei a ferra Ó Completamos aqui Já 50% Já pegamos o backstage Aqui fácil Né Já pegamos o backstage Daqui o cara Já pode pegar o remake Né Vamos ver Que a próxima corrida Tem essa aqui agora Vixe Classe C Bora entrar aqui no evento Ó Pra esse evento aqui Gente Eu fiz esse Torana aqui Torana 1977 Vai ter É dia 20 Né Vai ter um let's go É Vai mostrar os carros Que vai ter no próximo evento Sazonal Né Porque esse aqui é o É a primavera É a última Né Salve Muca e YouTube Da galerinha Deixe seu salve Nos comentários Não deixe um like Deixe dois Compartilhe com seus amigos Venha aqui para a Twitch Ver o Muquinha Perder cheque Se inscreve no canal Tu tá copiando E fique por dentro De todas as notifícias Do FH5 Notifícias E dicas do FH4 O Jocolar roubou minha mensagem Esse fi da mãe Toma vergonha Essa cara Jocolar Pegando as mensagens Dos outros Notifícias Como é que é Fique por dentro Das notifícias E a galera Vai à loucura Do YouTube Perde cheque Perde cheque Perde cheque Perde cheque Perde cheque Um ar condicionado Desse pequenininho Não Porque esse aqui Não dá não Esse aqui não dá não O calor é esse Bora Torana Eu tinha um climatizador Mano Ele só é bom Quando ele tá virado Pra você Ele sopra Você o tempo inteiro Eu queria Uma coisa Que refrigerasse O local O ambiente O quarto É um ar condicionado Nossa Gasta em grana Não é ar condicionado Mas o conforto É outra vida Eu não sei Eu acho que Ar condicionado Ele Eu não sei Se eu gosto Muito de ar condicionado Não Eu acho muito seco Tem que ver Eu acho muito seco O ar condicionado Não é carro Oh Zeus Carro de rali Rali é normal Você dá uns toques No freio de mal Pra fazer as curvas Essas curvas De gancho Aí é bom É bom É bom Tem aqui a raptor Classe A Pelo menos É cross É cross Ou é rali Não sei Vamos entrar aqui Nesse evento Parece que é um evento Criado pela comunidade Olha Eu compartilhei Eu compartilhei a tonagem Do colorado Da range Da xclass Do rebel Eu vou de range Esse tipo de corrida Aqui É corrida que é criada Algum membro Da playground games Cria Obrigado Rafa Pelo Pelo menos Ele cria o evento Mas ele não deixa disponível Pra todos correr Entendeu Valeu Satai PL Entendeu Need for speed Need for speed Ele fala engraçado Um boot Aí O que que acontece Por que que tá me empurrando Pra fora Cara Meu Deus Tu és É Aí o que que acontece Esse tipo de corrida Aqui Ela não fica disponível Pra Pra gente correr No online Entendeu Será que se pegar O nome do cara Que criou esse evento Que dá pra achar Mais corridas Depois eu vou ver Se eu consigo É o ruim Que não dá Pra você selecionar Várias corridas Criadas Ao mesmo tempo Aí é chato O Gustavo Virar aqui Obrigado Gustavo Nossa Que fino Que eu tirei Ali da parede Obrigado Gustavo Presta atenção O que que isso aqui São corridas Novas Caraca Os boots Estão Rápidos Aqui na frente Need for speed Aí ó É engraçado O jeito que ele fala Need for speed Mano O cara Criou o evento Sem dar chance De cortar caminho Engraçado que depois de um tempo Pararam né De fazer Essas corridas Diferentes Nos eventos Estacionais E são bem Da horas Essas corridas Bora Bora Mano Esse calor Eu tô quase Esmaiando Não A criançada Delas E brincar No quintal Lá na outra Sala Não Vamos brincar Aqui Meu Vamos brincar Aqui na Porta do Quarto Do Muca Pra fazer A zona Vamos fazer A zona Aqui na Porta do Quarto Do Gustavo Meteoro 2050 E a Muca Jogava Forza Casualmente Sempre Acompanhei No It Parei De jogar E continue Acompanhando KKKKK Não sabia Das lives RS 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 TMJ Não sabia Das lives Que que é Isso Tamo junto Meu querido Forza Horizon 5 Tá vindo Aí Se der Compre ele Se der Compre ele Pra gente Jogar Quase que eu Entro Aqui Caraca Meu Meu Deus No O Cara ali Foi humilde O Cara ali Foi humilde Foi humilde Meio Que Cagada No finalzinho Evento Concluído Ganhamos Ganhamos A Raptor Essa Raptor É da Ramona Do Horizon 1 Agora é o Forza Tom Não é mesmo Adquire pilote Qualquer esportivo Moderno Eu vou Compartilhar E eu acho Que vai dar certo Com esse carrinho Aqui Que eu lembro Que eu fiz Um evento Com esse carro Aqui Quer ver Onde é que Você vai aprender Isso aí Menino Besta Você não tem Vergonha Na cara Isso é Bully Esse Guia Idiota Ó Já adquirimos Aqui O nosso Carro Tá Tonagem Tá Compartilhada Como é Que é Aqui Ganhar Três Estrelas No radar De velocidade Do parque Eólico De Monta É radar De velocidade Do parque Ah Parque Eólico Não É só Nós Ir Aqui Onde é que Fica O parque Eólico Né Eu acho Que o parque Eólico Fica Aqui Não É esse Aqui Deixa eu ver Então é esse Aqui Parque Eólico De Monta Han Seu Amai Você Aqui Já perdeu Velocidade Aqui Nossa Nossa 392 392 Tá Compartilhado Vamos ver Qual que é O próximo Aqui Ganha Uma habilidade De ultrapassagem Voadora Sério Obrigado Drizinho Agora eu não Tô Sozinho Fala Fala Eu também Olha Eu acho Que aqui no Lamassal Na corrida Do Lamassal Vai dar certo Fazer Porque tem como Ultrapassar pulando Né Obrigado Rafa Vamos entrar Aqui Solo Pode ser Aqui Vai ter que pegar O carro dessa Categoria Né Tem Porsche Uai Esse carro aqui É dessa Categoria Aí Ah Então vamos Com esse Porsche Aqui Olha Eu deixei Num nível Mais fácil Obrigado Gustavo Meteoro 2050 Peguei algumas Tunagens Sua semana Passada Estou treinando DNV Estou Viciadaço DNV E ansioso Pro FH5 Boa 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 É tudo Nosso Eu deixei Num nível Mais fácil Aqui Pra mim Conseguir Ultrapassar Os caras Aqui Tem que Ultrapassar Na hora Do pulo O Fê Tá fazendo Mais Ó Não foi Ali Uma Ultrapassagem Voadora Aê Ultrapassagem Voadora Pronto Show De bola Show De bola Easy 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 Qual que é o próximo Aqui agora Ah tá Duas corridas Da série de estrada Corrida de estrada Beleza Esse aqui é easy Mano Aperta start Vai aqui ó Centro criativo Eventos do projeto Vai no em alta Aí procura aqui ó É dessa Da categoria do carro Tá Eu vou nessa aqui Que tem zero Essa aqui ó 0,4 km Vamos lá Vamos lá Aqui ó Vou ficar do lado Desse lado aqui né Porque o pessoal Vai entrar ali ó Todo mundo doido Todo mundo doido Vai ter que fazer Duas vezes Isso aqui ó Olha só Deu certo hein Concluímos aqui Olha aí ó Ganhamos duas coisas Aqui hein Pô velho Ganhou o Fusquinha Ganhou o Backstage Ganhei o O Alpine Top Gostei Esse evento aqui Tá massa Tem uma corrida Online aqui ó Vamos ver isso aqui Conseguimos aqui Entrar Vamos ver o que Que é isso aqui Gente Pra esse evento aqui Eu não sei Que categoria que é Que é pra correr O jogo não fala Eu vou de De NSX 2005 né Tem que pegar um bom carro Pô eu achei Que era corrida Cara Tem que fazer o que Aqui moço Ah eu tenho que Infectar os caras É Cadê Vai se eu não Infectar ninguém Pelo amor de Deus Olha velho Infectei o cara Tem um maluco ali ó Tem um louco ali ó Aê Ganhamos 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 Agora Completamos Tudo aqui Ah tem esse aqui né Tem esse aqui Que é corrida online Também Nossa mano Eu fiz jogos Num lugar de corrida online Era pra ter entrado aqui Mas tá de boa né Fizemos aqui 88% Meu Deus Isso aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver isso aqui né Menino O jogo lá Ó Achei o evento aqui ó Ah Ixi É S2 S2 É o que Será É corrida normal S2 Ué Tem S1 aqui S2 aqui Ué Pai gente Que evento louco é esse Eu vou com esse Porsche aqui Ué Ó Bora fazer aqui Essa corrida Os caras desistem Né velho Mas também os caras Pegam uns carrinhos Bomba né Vamos lá Coloca aqui Como se eu vou Largar na frente Eu largo lá atrás Quer ver Aí Tô louco Tem uns caras Que largam bem Pra caramba Esse aqui Se eu acompanhar ele Até a linha de chegada Eu ganho dele Por causa do Ele deu um Bunkzinho De largada Ali Não foi O carro dele Disparou na frente Eu não sou boots É Eu fiquei com medo Do cara Perdi o cheque Foda Podia deixar Perder Essa égua Porra Vou buscar Não Tá perdendo Pra dois boots Aí ó Ficou lá Meio que Ah Não vou deixar Passar Tá perdendo Pra dois boots Os caras é Mano Vamos ver Se nós busca Vamos ver Se nós busca Mas tá Acho que não dá Tempo não Tem que tirar Essas habilidades Da tela Isso Tem 30 caras Na minha frente Mas já tá ganhando Vocês estão passando Mal pra boot Cara Vai Vai daí Vai daí Matei quem Mas era boot O boot Sai da pista Entra na pista De uma vez Não Tem que buscar Ganhamos o carro Ganhamos o carro 94% Gente Fizemos Tudo aqui Só os semanais Aqui né Que tem que fazer Mas não liberou Ainda os semanais Deixa eu ver lá Vamos ver o backstage O que que tem aqui Pra voltar Olha o Koenigsegg Aqui velho Caraca Eu achava que ele já Tava aqui Boa Boa Ele vai ganhar Deixa like Galera Tim Tim Deixa like Show de bola Terminamos aqui O evento sazonal Gente Top demais Muito fácil Achei divertido Esse aqui